Iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora deputada Lúcia Helena Pinto de Marcos, popular no CINDA, está dividindo o expediente inicial. Senhora presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima vigésima quinta sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas e 20 minutos, encerrou-se às 17 horas e 4 minutos e 32 segundos. Líder, aprovada a ata, passo o expediente inicial com a palavra o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhora presidente, deputada Lucinha, senhor deputado Valdeque Carneiro, senhoras deputadas e deputados que nos acompanham através da TV Alerja, senhoras e senhores telespectadores também da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, o Diário Oficial da Assembleia Legislativa publicou hoje a mensagem número 45 de 2022, oriunda do Poder Executivo, que tomou o número do Projeto de Lei 6.520 de 2022, que dispõe sobre a recomposição dos vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Sei que, vossa excelência, senhora presidente, tem um vivo interesse sobre a presente matéria. No artigo 1º, diz o governador, no projeto de lei, fica concedida recomposição de 5,9%, ou seja, 5 inteiros e 90 centésimos por cento aos vencimentos básicos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto no artigo 37.10 da Constituição Federal, a contar de 1º de janeiro de 2023. E os outros dois artigos são meras formalidades, as despesas correrão à conta do orçamento, a lei entre vigor. Então, senhora presidente, eu queria fazer algumas considerações sobre a presente proposta. Primeiro, o artigo 1º, diz que vai incidir 5,9% aos vencimentos básicos dos servidores ativos, inativos e pensionistas. Senhora presidente, pode ser isto um erro de redação, mas pode ser também uma forma de esbulhar, esbulhar é sinônimo de tungar o servidor público, porque a lei que aprovamos, 9.436, de 14 de outubro de 2021, que dispõe sobre a recomposição anual dos servidores públicos, aquela famosa recomposição em três parcelas, 50, 25 e 25, do total da recomposição do índice IPCA de setembro, de 17 a 31 de dezembro de 2021, lá no seu parágrafo 2º do artigo 1º, o que diz o parágrafo 2º? O índice de reajuste incidirá sobre a remuneração do servidor, assim considerando seu salário base, as gratificações e demais benefícios. O que está escrito aqui? Está escrito na proposta dele somente vencimentos básicos. Por via de consequência, estou chamando a atenção. Claro, estamos providenciando uma emenda modificativa em relação a essa questão. Mas, ainda mais, o governador deveria se referenciar explicitamente à recomposição anual dos servidores públicos previstas na Lei 29.436 de 14 de outubro de 2021. Mas, se a SIU o fizesse, estaria dando força a um projeto de lei que nasceu no Parlamento Fluminense. E, mesmo tendo, eu sendo um dos coautores, quando vira a lei, é de todos os parlamentares. mas, preferiu ele, como gosta do deputado Valdeck, a Sorrelfa, apresentar um dispositivo como a lei não existisse. Como a lei não existisse. Para dizer, eu sou o cara, eu sou o gestor, vou dar reajuste para a recomposição do ano de 2023. mas, esqueceu ele, deputado Valdeck Carneiro, que a lei 9.436 de 14 de outubro de 2021, no seu artigo terceiro, parágrafos primeiro, segundo e terceiro, trata exatamente da recomposição anual pelas perdas da inflação anual. Trata exatamente do que ele está tratando. mesmo assim, ou porque não leu a lei, ou porque os seus obsessores não o informaram, porque tem muito obsessor o governador, muito. E ele fez essa proposta que é até difícil para ele. Porque eu chamei a atenção da deputada Lucinha, parece um erro, mas pode ser proposital. Ele está incidindo 5,9% aos vencimentos básicos. Quando a lei, no parágrafo segundo do artigo primeiro, diz que incidirá sobre a remuneração do servidor, assim, considerando o seu salário base, as gratificações e demais benefícios incidentes. O texto é claro. Então, estou chamando atenção, porque este é um tema relevante. Possivelmente, publicada a mensagem que foi no dia de hoje, ouvirá ou será incluída na pauta de amanhã ou virá na pauta de terça-feira. deputado? Pois não. Se você me permitiu, vou fazer uma parte aqui da presidência, pode ter também uma outra razão para esta mensagem que, como a vossa excelência afirmou, e eu conversava agora há pouco com a representação dos servidores do Fosperge, que parece ignorar a lei em vigor desde o ano passado. Está correto. Mas pode haver uma outra razão não confessada, que é tentar, digamos assim, jogar uma cortina de fumaça sobre o debate que já está colocado na sociedade sobre o aumento dos proventos do próprio governador. Porque aí o governador diz, não, mas assim, também estou aumentando o servidor, já estou fazendo o acordo de 2021 e, além disso, estou mandando uma mensagem para aumentar. Então, pode ser também que seja para jogar uma cortina de fumaça e sobre isso nós debatemos ontem mesmo. Ontem mesmo. A nossa posição é idêntica. Quem presidia a sessão ontem quando nós debatemos era deputado da Matarrocha que tem também idêntica posição. Não há possibilidade, na minha opinião, de se praticar a majoração do salário do governador que não seja na forma e no percentual idênticos ao que foi praticado com os servidores estaduais. Então, queria falar para a vossa excelência isso. Talvez tenha uma outra razão também para essa mensagem chegar assim à Sorrelfa, como a vossa excelência citou. Seu à parte, deputado Valdeca Carneiro, foi absolutamente pertinente, porque eu ia encerrar com um comentário bastante similar. Nos moldes do que ontem aqui disse. Imagine que ele queira se mostrar o pseudo-generoso com o funcionalismo para justificar os aumentos de governador, vice-governador e secretário de Estado. Ocorre que o governador não manda mensagem sobre esse tema, ele provoca a Assembleia, porque ele não pode propor aumentar o seu próprio salário. A Constituição Federal e a Constituição Estadual é sábia. Delegou isso no artigo 28, parágrafo 2º da Constituição Federal, que teria que ser por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. E tais princípios foram repetidos na Constituição Estadual no artigo 98, no inciso 15. E a comissão de orçamento é que faz esse projeto. Que eu tenha notícia, essa provocação não veio. Mas, matérias jornalísticas colocaram que o sonho seria atrelar aos salários de desembargadores. Aí, senhor presidente, Inês é morta. Impossível. Porque se é para atrelar a salário de desembargador, só poderia ser por emenda constitucional. E não há tempo hábil para que tal fato venha a ocorrer. até porque quem redirigiria essa emenda constitucional? Qualquer deputado. Mas teria aqui a comissão de emendas e votado aqui em dois turnos por 42 votos. Então, a posição que nós discutimos, eu, você, a deputada Marta Rocha no dia de ontem, é absolutamente coerente. Quanto deu ele de reposição salarial para o servidor público? 13,01% em fevereiro desse ano. Quanto ele quer dar agora? 5,9%. Não, esse tem que ser o pleito. E ainda mais, colocar um dispositivo, caso isso aconteça, sempre que houver reposição salarial para o servidor público, na mesma proporção, se reajusta os salários. quer ficar na regra geral do funcionalismo público. É essa a posição que nós temos em comum. Mas vamos dar mais um tempo para ver se isso chega. O tempo está acabando, porque a rigor, pelo que tem em pauta de hoje e amanhã, e o que poderá virar pauta, e queria já fazer uma comunicação, que eu não sei se a V. Exª soube, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, vai ficar o dia inteiro, o dia amanhã, para tentar homologar totalmente, em parte, enfim, o acordo que já foi feito no dia 2 de dezembro. Então, se isso acontecer no dia de amanhã, nós poderemos votar o projeto de lei de reposição de ICMS, que veio à pauta, recebeu emenda, saiu de pauta, e fizemos uma audiência pública segunda-feira. Mas o que eu estou querendo dizer com isso tudo, isso representa entrar dinheiro no caixa, dá para tranquilamente se estender essas reuniões do Parlamento até a semana que vem, mas fica difícil passar disso. Eventualmente, eventualmente, o presidente da Casa, até o último dia útil de janeiro, tem autoridade para convocar a Assembleia de forma extraordinária para decidir qualquer pauta relevante. Mas vamos em frente que ainda há vida pela frente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Convido a vossa excelência a assumir a presença dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra com o próximo orador inscrito. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O próximo orador inscrito é o nome do deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência dispõe de longevos dez minutos. Obrigado, deputado Luiz Paulo, nosso presidente, meu querido amigo. Saúdo também, deputados que já estejam porventura ingressando no plenário virtual, aqui na casa, aqui no plenário presente, o deputado Valdo Seasa, aqui em saúdo também. Cidadãos e cidadãs que nos seguem pela TV Alerj, enfim, nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras desta casa, com uma saudação sempre afetuosa e agradecida à nossa intérprete da língua brasileira de sinais. Senhor presidente, hoje eu quero fazer comentários sobre um importante documento lançado pela Assembleia Legislativa na segunda-feira desta semana, portanto, agora no dia 12 de dezembro. Pela manhã, na segunda-feira, nós tivemos duas importantes atividades concomitantes e que me deixaram, digamos, em maus lençóis porque estava envolvido com as duas, mas acontece que uma delas eu presidia, a que eu presidia foi a solenidade de entrega em sua primeira edição, edição 2022, do prêmio Nise da Silveira, destinado a pessoas, instituições que se destacam no Rio de Janeiro no campo da saúde mental, em quatro diferentes categorias, gestão, pesquisa, movimentos sociais e atuação profissional, propriamente dita, na área de saúde mental. Um prêmio que decorre de uma resolução de minha autoria, mas que também contou com a coautoria do André Siciliano, do Carlos Mink e do Flávio Serafini. E o prêmio, uma vez instituído, pela resolução, ele é, os termos da resolução, ele é de responsabilidade da Comissão de Ciência e Tecnologia, porque tem um viés de pesquisa também envolvido, pela Comissão de Saúde, por óbvio, e pela Frente Parlamentar, em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, frente, que funciona aqui na Assembleia Legislativa, de maneira muito atuante, da qual participo, que é presidida pelo Flávio, Comissão de Saúde presidida pela Marta Rocha, Flávio Serafini, Marta Rocha, e eu mesmo, Valdeque Carneiro, presido a Comissão de Ciência e Tecnologia. E a outra atividade simultânea foi o lançamento deste documento. E eu peço aqui, se for possível, para ajustar o foco aqui, a TV Alerj, o documento intitulado Complexo Econômico Industrial da Saúde Fluminense e Contribuições para o Desenvolvimento Regional. É uma nota técnica, é uma nota técnica produzida pela assessoria fiscal da Alerj, coordenada pelo competente economista, meu querido amigo também, que me deu várias orientações sobre a questão do desenvolvimento econômico do Estado, o professor Mauro Osório, meu colega professor. e essa nota técnica era, na verdade, é, por assim dizer, uma síntese de um estudo mais longo produzido pela assessoria técnica, equipe do Mauro Osório e com seus quadros que o assessoram ali. E, na mesma solenidade, o encerramento previa a entrega, como foi feito, da Medalha Tiradentes, a nossa principal distinção aqui no Rio de Janeiro, ao próprio Mauro Osório e reconhecimento a todo o seu esforço de trabalho, a sua colaboração, enfim, seu compromisso com o Rio de Janeiro e com o Parlamento Fluminense nesses últimos anos. Eu fui o autor da proposta de resolução, o André Ciliano assinou comigo, depois vários colegas assinaram também, enfim, uma resolução do Parlamento Fluminense. Então, eu fiquei dividido, presidi a solenidade, tinha também a entrega da Medalha Tiradentes, no final da solenidade do Prêmio Ministro da Silveira, que o deputado Flávio Serafini e eu propusemos ao Bloco Carnavalesco e o Ponto de Cultura, Luiz Paulo, Vossa Excelência conhece, o Loucura Suburbana, marco do Carnaval Carioca, sobretudo, que articula cultura, samba, com a luta antimanicomial, com terapêuticas que emancipam, que promovem atividades, autoridades que exploram, no melhor sentido do verbo, a potencialidade dos pacientes em saúde mental. Então, foi um dia glorioso, uma manhã gloriosa. Mas, sobre esse documento, o que eu quero ressaltar é que o debate, e primeiro que os debates estão conectados, logo na capa do documento, a gente vê o brasão da LERJ e o símbolo do SUS, do Sistema Único de Saúde. Por isso, quando eu fiz a minha intervenção, já no finalzinho, lá da atividade, do lançamento da nota técnica, eu falei, olha, eu estava no evento da saúde mental que tem relação com esse aqui. Porque a construção de um complexo econômico e industrial da saúde, que eu gosto de chamar também de complexo científico, econômico e industrial da saúde, porque ele se baseia na base, se baseia no parque de ciências em saúde que nós temos aqui no Rio de Janeiro, mas tem a ver uma coisa com a outra, porque significa, antes de mais nada, a defesa do SUS, e a defesa de um SUS mais autossuficiente. O que significa isso? O SUS tem, pelo menos, dois grandes desafios. Ele é um patrimônio do povo brasileiro, é provavelmente a melhor invenção em termos de sistema público de saúde no mundo, e eu falo aqui sem impérbole, sem exagero, filho direto e dileto da Constituição de 88, mas o SUS, nesses anos, vem enfrentando desafios que eu quero aqui sintetizar, apressadamente, talvez, em dois. Primeiro, superar o histórico de subfinanciamento. O SUS está sofrendo de subfinanciamento há algum tempo, há alguns anos, o que emperra, dificulta, atrapalha, esmorece, desacelera as unidades de saúde, a ação dos seus profissionais pelo Brasil afora. Então, é preciso voltar a investir no SUS, voltar a investir na modernização das unidades, na preparação dos seus profissionais, na valorização dos seus profissionais. Então, o subfinanciamento certamente é um grande desafio. E o outro desafio é o desafio de tornar o SUS, um sistema único de saúde, sustentável, no sentido de ter, ele mesmo, possibilidade de estar envolvido na produção de insumos, insumos que as unidades de saúde precisam para fazer os procedimentos que são necessários para atender os pacientes. E, durante a pandemia, isso ficou muito claro, porque ficou claro que o sistema único de saúde dependia para, digamos assim, ter insumos rudimentares. O que eu chamo de insumos rudimentares? Luvas. Luvas. Enfim, qualquer outro tipo de aparato de saúde, suporte, utensílio, era necessário importar, importar de outros países. E, no entanto, nós temos base tecnológica em saúde aqui no Rio de Janeiro, capaz de produzir todos esses insumos. Então, assim, nesse sentido, essa atividade tinha a ver com o SUS também, por isso se conectava com o campo da saúde mental, tem a ver com o debate que a Assembleia Legislativa passou a protagonizar no Rio de Janeiro nesses últimos anos, deputado Luiz Paulo, que é um debate sobre a agenda do desenvolvimento fluminense. E o Mauro Osório tem muito a ver com isso, porque há muitos anos que ele, entre outros pesquisadores do campo da economia, alertam, criticam, denunciam até uma certa ausência, uma certa carência no pensamento econômico voltado para o desenvolvimento regional, do desenvolvimento fluminense, o Rio de Janeiro vivendo essa síndrome da capitalidade, digamos assim, pensando muito o Brasil, mas nem sempre pensando a si mesmo, nem sempre pensando as suas próprias estratégias de desenvolvimento. Então, o Complexo Econômico Industrial e da Saúde se insere nesta agenda de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Ao mesmo tempo, se tem a ver com a ciência, e por isso que eu provoquei aqui, falando da necessidade de chamar também esse complexo de complexo científico e econômico do Estel da Saúde, porque tudo tem a ver com essa característica que é, a meu ver, a principal vantagem competitiva do Estado, porque ela é duradoura, ela é longeva, mais do que os meus dez minutos aqui, ela é longeva porque esse parque científico vai continuar existindo e se aprimorando, é o que a gente espera. grandes universidades, grandes institutos de pesquisa, aqui no Rio de Janeiro, muitos deles com muita expertise na área da saúde, a própria Fiocruz, a minha Universidade Federal Fluminense, a UFRJ, a UF, enfim, a Unirio. Então, assim, tem a ver com a saúde, tem a ver com a ciência, e tem a ver também com uma agenda de soberania, porque os países soberanos hoje, nas relações internacionais, na geopolítica mundial, no chamado, nas articulações entre os países, os que prevalecem, os que impõem mais claramente, os que fazem prevalecer, melhor dizendo, os seus pontos de vista, são aqueles mais desenvolvidos do ponto de vista econômico e científico. Isso confere soberania. Por isso, esse trabalho é um trabalho que é uma síntese de muitos desses aspectos, a questão do SUS, a questão da ciência, a questão do desenvolvimento, a questão da soberania, que tudo isso está implicado aqui nesse processo. E se conecta também, Luiz Paulo, com o trabalho de elaboração da chamada matriz de insumo-produto. Esse trabalho importante também, feito pela LERJ em parceria com a Universidade do Rio de Janeiro, para definir melhor as bases, as matrizes, por isso que é uma matriz, os eixos desse processo de desenvolvimento econômico e social. E até acho, e fecho aqui o debate desta forma, comentávamos, eu acho que o Luiz Paulo participou, não sei, em off, já terminado o evento, comentava com o presidente André Siliano, com o próprio Mauro Osório, esse nome, Luiz Paulo, assessoria fiscal, diz menos do que é este setor aqui na LERJ. É mais do que uma assessoria fiscal, é uma assessoria de desenvolvimento econômico. E talvez, Luiz Paulo, pudesse até ser uma assessoria de desenvolvimento econômico e social, para que a gente não perdesse de vista esta indissociabilidade entre a dimensão econômica e a dimensão social em qualquer projeto de desenvolvimento. Portanto, eu quero aqui concluir a minha manifestação falando da importância desse documento, da importância desse trabalho, da importância de que nesses últimos anos, e é preciso ressaltar sobre a presidência do deputado André Siciliano, com seu apoio, com seu compromisso com essas pautas, a Assembleia Legislativa se diferenciou das suas, digamos assim, etapas anteriores de funcionamento em pelo menos duas coisas, Luiz Paulo. Primeiro, ela passou a ser um personagem importante no debate sobre o desenvolvimento econômico do Estado. Hoje, o debate sobre o desenvolvimento econômico do Estado, que está em diferentes lugares, está nas universidades, menos do que poderia, mas aumentou nesses últimos anos, está nos setores empresariais, evidentemente, suas representações, está nos movimentos sindicais dos trabalhadores, mas está também no Rio de Janeiro, no Parlamento Estadual, que se tornou um personagem importante dessa tessitura, dessa trama, desse debate. E o segundo avanço que tem a ver com esse primeiro, a Aleste também se tornou uma interlocutora, uma interlocutora confiável da comunidade científica do Estado. Eu falo isso com orgulho, porque nos últimos quatro anos presido a Comissão de Ciência e Tecnologia do Estado e vivi de perto, acompanhei de perto e modestamente dei alguma contribuição nesse processo, para que o Parlamento Fluminense fosse reconhecido, identificado, procurado, buscado por universidades, por institutos federais, por institutos de pesquisa, enfim, universidades estaduais, enfim, que eu cito também com orgulho, para suas demandas, para suas ideias, para parcerias no campo científico, no campo do desenvolvimento tecnológico, no campo da inovação. Aliás, aprovamos recentemente, algumas das emendas foram de sua autoria, Luiz Paulo, um projeto robusto, a lei que agora é a Lei Luiz Pinguele Rosa, que institui um sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação no Rio de Janeiro, uma lei com uma capilaridade, com um potencial enorme, para dar régua e compasso a uma agenda de desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação no nosso Estado. Enfim, queria completar minha manifestação e agradecer a Vossa Excelência pela paciência. Muito obrigado, deputado Valdeque Carneiro. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão. Retornamos às 15 horas com a ordem do dia.